Bem-vindos à série histórica, versando sobre a história do Clube Elitar. E eu sou o coronel Ivan Cosme, diretor de comunicação social do Clube, também chamada Casa da República, porque aqui nasceu a República. E hoje o nosso convidado é o professor de História, Valca Figueiredo, professor e advogado, que vai nos contar um pouco sobre as eleições do Clube Elitar e suas repercussões, não só no Brasil, mas pelo mundo. Boa tarde. Boa tarde, coronel Ivan Cosme. Boa tarde, audiência. É muito interessante nós falarmos sobre como a Casa da República, como o próprio nome já diz, ela decidiu os rumos da história do Brasil. É algo muito, muito forte. A história mostra que desde lá das questões militares, lá atrás, no final do século XIX, o Exército Brasileiro e a Marinha de Guerra, particularmente o Exército, após a Guerra do Paraguai, em 1864, 1870, o Exército Brasileiro ganha uma relevância política muito grande. E é isso que nós vamos ter o privilégio de tratar aqui. Como é que o Exército, uma força militar de terra, passou a ter tanta influência na nossa República? Eu espero que no nosso papo a gente consiga estar mostrando esse aspecto. Exato, exato. É interessante que ontem nós vivemos os 69 anos da morte de Vargas, né? E eu sei que essa, houve muita interação entre o Vargas, que eu sei que frequentava muito aqui o clube, sei de história, claro, ele frequentava bastante o clube, e as eleições do clube. Porque naquele tempo a disputa lá de fora ela acaba refletindo alguma coisa aqui dentro, né? Então, havia muita disputa e essas eleições, eu sei que o senhor vai nos falar alguma coisa a respeito da relevância que elas tinham. O Vargas nem tinha voltado pro Palácio do Catete ainda. O Vargas, ele, relembrando, ficou num primeiro momento 15 anos no Catete. Ele veio com a Revolução de 30, um governo provisório até, enfim, 34. Ele enfrentou São Paulo em 32, vem a Constituinte em 33, ele é eleito indiretamente em 34, fica no poder. Esse período é chamado período de namoro, com alguns historiadores, com as forças militares. E esse namoro resultou em casamento. E esse casamento foi quando os generais Góis Monteiro, que era chefe do Estado-Maior do Exército, e Eurico Gaspar Dutra, que era o ministro da Guerra, esses dois oficiais deram apoio ao golpe de Estado de 10 de novembro de 1937. Então, Vargas torna-se, a partir de 1937, um presidente ditatorial. É a ditadura do Estado-Novo. E aí é um período que alguns historiadores chamam de casamento entre o presidente Getúlio Vargas e o Exército Brasileiro. Eu estou dando o nome desses dois generais, Góis Monteiro e Dutra. E esse casamento gera uma situação bem, eu diria, não pode ser diferente, autocrática. É uma autocracia. Vem a carta otorgada de 1937, essa carta otorgada ela é autoritária. Vargas fica no poder de maneira, eu diria, sem controle. O Congresso Nacional não existe. As unidades da federação foram sufocadas, queimaram-se as bandeiras de cada Estado. E isto vai se prolongar até 1945. Em 1945 é quando, novamente, as forças militares entendem que Vargas não pode continuar. Então, em 1945 vai começar o divórcio. O casamento que estava bem em 1937, 1938, 1939. Em 1945, até um pouco antes, já começa esse casamento a haver fissuras. A Força Expedicionária Brasileira está voltando da Itália, vitoriosa. Os nossos praças, chamados pracinhas, lutaram com muita, eu diria, garra. Embora nós fôssemos um exército, como diz o Cordeiro de Faria, general. Nós éramos pigmeus em guerras gigantes, mas a nossa força era expressiva politicamente. A aeronáutica até mais, porque a aeronáutica, a FAB, recém-criada, em 1941, a FAB vem com uma ligação com uma força aérea norte-americana. É, inclusive treinaram nos Estados Unidos. Perfeito, treinaram. Achei para a Itália, estrearam nos Estados Unidos. Interessante que a FEB, a primeira homenagem que a FEB recebeu ao retornar ao Brasil, naquele dia do desfile, foi aqui no Clube Militar. O Militar foi a primeira instituição brasileira a prestar as homenagens, as pracinhas que voltavam. E é óbvio, dentro do que o senhor está descrevendo, que isso tudo se refletia aqui dentro do clube e nas suas eleições, né? Total. A política, ela entrou nos quartéis, porque eu lembro que é uma citação que se faz muito, é que o Góes Monteiro falava, temos que fazer a política do exército, não política no exército. Mas isso aí já era uma sinalização de que a política estava dentro dos quartéis. E a outra é que o Dutra acabou se tornando presidente do Brasil também. E presidente do clube, o senhor presidente do clube também. Sim, sim, o senhor presidente Dutra, ele acaba sendo eleito, não é? Já não mais, enfim, na presidência do clube, agora na presidência da república. E ele é eleito com apoio de Vargas. Lá de São Borja surgiu... Ele disse, ele disse, é Getúlio. Disse para quê? Para que o eleitor votasse no Marechal Eurico Gaspar Dutra. E o Dutra é eleito presidente da república, porque Vargas foi derrubado, foi derrubado em 29 de outubro de 45, quando ele é derrubado a um período de presidente do Supremo Tribunal Federal, assumindo a presidência da república interinamente. E nisto vem as eleições. Dutra vence. O brigadeiro Eduardo Gomes perde. E o brigadeiro é uma liderança forte na aeronáutica. Ele é candidato pela UDN. Tudo aí é partido novo. Funcionava até o Partido Comunista. O Luiz Carlos Prestes foi eleito senador. O próprio ex-ditador Getúlio foi eleito senador também. Ele veio aqui no Senado, na época que ele... Eleição de 1945, início de 1946. Na verdade é em 1945. Tecnicamente a eleição é em 1945 e a posse é em 1946. Então, aí também aconteceu uma nova Constituição. Sim, uma nova Constituição. E essa Constituição vai influenciar muito ao Exército. Essa Constituição, de 1946, ela vai gerar na oficialidade do Exército uma certa divisão. E Dutra está no Palácio do Catete. Dutra começa a assistir à Guerra Fria. O Partido Comunista é colocado na ilegalidade. O senador Luiz Carlos Prestes perde, é caçado o mandato dele de senador da República. O Getúlio Vargas veio ao Senado muito pouco. Ele era muito hostilizado no Senado, porque ele tem a marca de ditador. E os políticos faziam oposição. E Vargas vai para São Borja. Mas em São Borja, ele está olhando a eleição do clube militar. E tem uma eleição no clube militar, em 1950, que Vargas olhou com enorme atenção. E quando essa eleição de 1950, ele viu quais foram os generais eleitos, Vargas pensou com ele. É isso que eu quero. São esses generais que eu quero, numa política que eu quero para o Brasil. Que a política que ele quer para o Brasil, Vargas, é uma política que chama-se nacionalista. Ele vem, Vargas, com o raciocínio de um nacionalismo. E esse nacionalismo está presente nessa eleição, no clube militar, em 1950. Os generais que eram, eu diria, mais vinculados aos Estados Unidos da América, perdem a eleição. Perdeu a eleição o general Oswaldo Cordeiro de Farias. E era famoso. Famosíssimo. Grande líder dentro do exército. Grande líder dentro do exército. Porque ele criou, inclusive, a Escola Superior de Guerra. Sim, sim. É criada a ESG. E o raciocínio dele era que os militares brasileiros precisam ganhar um banho de Brasil. Quando eles iam ganhar um banho de Brasil, é que os militares, os coronéis, majores, generais, eles deveriam saber muito sobre o Brasil. Então, o objetivo da Escola Superior de Guerra é gerar uma intelectualidade militar. Essa intelectualidade militar é a intelectualidade que vai determinar todo o posicionamento do exército de 1949 em diante. E em 1950, ele perde a eleição. E aí é um detalhe muito interessante. Por que ele perdeu a eleição? Por que o Cordeiro de Farias, com todo o prestígio, como você disse, muito prestigiado no exército, por que ele perde a eleição? E aí é um detalhe de minúcia do colégio eleitoral do clube militar. É interessante a gente ter na memória que só pertence ao clube militar quem é oficial. As praças não. As praças não. Em outras palavras, cabo, sargento, subtenente, não é sócio. E aí o que aconteceu? Isso é um detalhe muito interessante. Há uma política de promover sargento e subtenente de uma hora pra outra pra segundo tenente. Então, de uma hora pra outra, aumentou o colégio eleitoral do clube militar. Então, vários segundos tenentes entraram pra votar. E esses segundos tenentes, eles tinham, que eram antigos sargentos, eram antigos primeiros sargentos. É outra formação. Outra formação. E agora são oficiais. E estão votando. E quando votam, votam a favor do oficial que é numa linha nacionalista. Votam a favor do general Horta e do general Silac Leal. Horta Barbosa. Então, esses dois oficiais generais é que ganham as eleições 50. E Vargas, lá em São Borja e aqui no Rio também, ficava aqui na Avenida Rui Barbosa, no apartamento dele, ele bateu um palmo. Ele falou, opa, a reeleição do clube militar foi nota 10. O Silac era muito ligado à campanha, que também foi feita dentro do clube, né? Do Petróleo é Nosso, né? Exatamente isso. O general Silac Leal, ele tinha exatamente a ideia do Petróleo é Nosso. Na verdade, a campanha tem um detalhe microscópico em língua portuguesa que não tem muita importância. É o D, apósforo, O. Então, do Petróleo é Nosso. E o general eleito, presidente dessa casa, ele tem essa linha eminentemente nacionalista. Qual seja, o petróleo vai ter de estar na mão de brasileiros, esses brasileiros têm de ter o monopólio do petróleo, não deve ter capital estrangeiro. Ficou até consubstanciado na Constituição de 1946. Exatamente, exatamente isso. A base está na Constituição de 1946. A Constituição dizia que as riquezas minerais, e aí inclui o petróleo, é monopólio da União Federal. Depende de uma lei que a União Federal venha a fazer. Então, o colégio eleitoral de 1950 foi um colégio eleitoral aqui no Clube Militar completamente nacionalista, totalmente nacionalista. O petróleo tinha de ser monopólio da empresa que iria surgir, que ainda não existia, mas já estava sendo o Conselho Nacional do Petróleo, já estava aí. O general Horta, ele foi o primeiro presidente do Conselho Nacional do Petróleo. Então, a oficialidade que ganhou em 1950 é uma oficialidade fortemente nacionalista. Mas só que a história muda. História muda dois anos depois, porque tem outra eleição. Dois anos depois, a Casa da República faz uma nova eleição. E na nova eleição da Casa da República, muda completamente essa linha. Quem é eleito agora é general, que está vinculado ao interesse de trazer, não posso usar de forma diferente, o capital do bloco capitalista para o Brasil. Há uma visão, que é toda a visão do general Cordeiro de Farias. Há uma visão de que o Brasil, para prosperar, o Brasil depende do capital estrangeiro. Por isso que o jornal norte-americano, The New York Times, publica, lá em Nova York, que a vitória no clube militar foi uma vitória favorável aos interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos da América. A segunda, né? A segunda, essa é de 1952. O que fez com que, é interessante esse fato, o presidente que se candidatou para a segunda eleição do clube, perdesse. Os dois que ganharam em 50, perderam em 52. Eles não foram reeleitos. E, aliás, até é uma norma, quase, dentro do clube, a reeleição do presidente. Eles são eleitos por dois anos e, normalmente, ficam quatro por cada reeleição. É, mas essa norma... Até os dias de hoje. É, mas essa norma, olha que interessante, não é? Essa norma que é consuetudinária da reeleição, não houve em 52. Em 52, esse é um detalhe muito significativo. As forças do bloco capitalista se rearticularam. E a campanha eleitoral no clube tem de gastar dinheiro. Ela não é simples, como qualquer campanha eleitoral. E vários amigos mandavam dinheiro para a campanha de 52. O dinheiro foi tanto que o Cordeiro de Farias pediu para os amigos e eram oficiais para de mandar dinheiro. não precisa mais mandar dinheiro, não. Não precisa, basta. A nossa campanha está muito boa. E quando foram apurados os votos, e é interessante que os votos eram apurados e eram colocados numa lousa ou, numa linguagem menos formal, num quadro de giz. então ia colocando o placar dos votos num quadro de giz. Tem até fotografia do quadro de giz com o número de votos que estava aumentando. E os candidatos à reeleição perderam. E quando assume em 52 a nova presidência do clube militar, assume uma presidência que é muito simpática aos interesses do bloco capitalista. E o bloco capitalista não pode, eu diria, frear a sua força de barrar a expansão do bloco socialista. E aí, vários generais do exército brasileiro passam a ser chamados de comunistas. veja que coisa bastante forte. São generais nacionalistas, como Horta, como Estilac Leal, e daí para frente eles são ditos como comunistas. E isso vai para a imprensa. Isso era muito forte na época, né? Demais. Era o início da confrontação leste-oeste, então isso daí tudo era levado para essa dicotomia. ou é de um lado ou é do outro. Se não é de um lado ou é do outro. Exato. É um momento muito difícil para o Brasil e para o mundo. E é um momento muito difícil que divide muitos brasileiros. Há um grande número de brasileiros que são nacionalistas, ponto. Mas é dito que qualquer nacionalista é comunista. e aí começa uma situação muito difícil. Porque é a situação difícil da Guerra Fria. E essa Guerra Fria na verdade está se manifestando na Guerra da Coreia. Isso é uma coisa muito séria. E nessa Guerra da Coreia que começou em 1950, o presidente dos Estados Unidos da época que antecedeu a Eisenhower, quer dizer, faleceu o presidente Frank Delany Roosevelt, quando ele faleceu, quase que no finalzinho da guerra, assume o presidente Truman. É em Truman. e o presidente Truman mandou uma carta, um pedido para o presidente Vargas. Falou, presidente Vargas, eu preciso de tropas do Exército Brasileiro e preciso da Força Aérea Brasileira na Guerra da Coreia. Manda tropas, presidente Vargas. Manda tropas para lutar na Coreia. Que a Coreia do Norte foi invadida pela Coreia do Sul. violação do paralelo 38 graus. O general Douglas MacArthur está lá sozinho lutando contra a Coreia do Norte e a Coreia do Norte apoiada pela República Popular da China. E a República Popular da China de Mao Zedong apoiada por Stalin. Então, o bloco socialista está crescendo. E olha, presidente Vargas, fica no bloco capitalista. Manda tropas. Vargas consultou os oficiais do Exército. Sérgio Zeto falou, não, não vão mandar tropa, não. O Exército brasileiro não tem como ir para essa guerra. Não tem equipamento, não tem treinamento. E vai ser muito dispendioso e a resposta é não. E Vargas informou ao presidente dos Estados Unidos da América. Infelizmente, nós não vamos apoiar os Estados Unidos da América no esforço bélico. Não vamos apoiar. E aí começou a se criticar mais intensamente o presidente Vargas. Vargas, inclusive, muda de ministro da guerra, coloca o ministro da guerra que vem mais numa linha, eu diria de um nacionalismo, vamos chamar abrandado, um nacionalismo diferente dos dois oficiais anteriores, um nacionalismo mais brando. Mas, mesmo assim, era visto como comunista. O Lacerda faz uma oposição enorme, o general Zenóbio da Costa, o novo ministro da guerra, tem um certo desconforto com Lacerda. Lacerda diz para ele, o general, o senhor tem de ficar contra Getúlio. Getúlio não está deixando o capital entrar, o capital norte-americano. Getúlio está mais numa linha para o bloco socialista. Tem tal aí de ministro Goulart, esse ministro Goulart vai aumentar em 100% o salário mínimo. O ministro do trabalho, não é? Desculpe, desculpe, o ministro do trabalho, perdoe-me, eu me equivoquei. O ministro do trabalho, vou lá, obrigado pela retificação, ele vai aumentar em 100% o salário mínimo. E vem o manifesto dos coronéis que saem de uma instância aqui da chamada cruzada democrática, o ministério da guerra, já entra para uma linha, eu diria, de não aceitar o nacionalismo, os oficiais que estão cursando a ESG não aceitam esse nacionalismo, estão chamando esse nacionalismo de comunismo, estão chamando esse nacionalismo de traços peronistas, traços com a república sindicalista do tenente-general Juan Domingo Perón, presidente da Argentina, junto com a esposa dele, a Eva Duarte, Perón, a chamada Evita, então começa um ambiente muito hostil a Vargas e o general Zenóbio ouve do Carlos da Serda o seguinte, general, ou o senhor vai trair o presidente da república, ou o senhor vai trair o Brasil, o senhor escolhe de que lado o senhor vai ficar. E o general Zenóbio da Costa diz, eu sou ministro da guerra, sou ministro de Estado do presidente Getúlio Vargas, eu não vou mudar a minha posição, eu sei, entendo que grande parte da oficialidade é hostil ao presidente Vargas, mas eu não vou deixar de ser legal ao presidente. É interessante que essas discussões todas, o fórum de discussão era aqui o clube, porque eu tenho ciência de que o próprio Getúlio Vargas ele fazia a questão de sempre que possível estar aqui dentro do clube, como eu cito sempre que o dentista dele era aqui dentro, que o catete era ali do lado, o alfaiate dele era aqui dentro do clube, e aqui ele podia escutar com as coisas, o Getúlio era um tremendo de um político, com as coisas estavam acontecendo. Eu já aí, já vivo, eu lembro como repercutia muito na imprensa, e até mesmo fisicamente nas ruas, as eleições do clube, porque eu lembro já com televisão acontecendo, jornais, na época tinha muito, hoje dá para se falar que não está mais aí o repórter esse, dava as notícias, todo o acompanhamento de como eram as campanhas dentro do clube, hoje agora eu entendo por que que era noticiado, noticiado porque repercutia, e o clube militar ele tem um caráter nacional, isso é um troço importante de dizer também, a coisa era discutida aqui repercutia em toda a socialidade pelo Brasil afora. É, não, não é, entra na linha, Ivan e ouvintes, não é, entra na linha que vem lá do tenentismo, que por sua vez vem lá das questões militares, qual é a linha? É a linha que o oficial deve intervir na política, ele deve até, se for o caso, sair da força, tirar... É o positivismo. É o positivismo, é tirar a farda, colocar os chamados homens de casaca. E isso já vem, essa oficialidade com ação política, já vem até, se nós dermos um pouquinho de marcha ré, nós vamos cair na eleição que houve, que deu vitória lá para trás, ao Marechal Hermes. O Marechal Hermes da Fonseca foi eleito presidente do clube militar e foi dito que ele seria tirado do clube militar, o clube militar seria fechado, fechado e o general, Marechal no caso, seria preso. E aí foi a gota d'água para os jovens que estão no forte de Copacabana se levantarem. Em 22. 5 de julho de 22. Porque no dia 4 foi dito que o Marechal Hermes da Fonseca estava preso. e foi dito que o Epitácio Pessoa mandou fechar o clube militar. E aí os tenentes lá do forte de Copacabana disseram isso não vai ficar assim. Manobraram o canhão do forte poderosíssimo, o forte extremamente moderno e deram um tiro. Era madrugada. É uma hora da manhã. O Hermes da Fonseca nesse tempo ele era capitão ainda. Sim, o filho dele. Excelente. Ah, não, o filho dele é isso aí. Excelente, excelente. O filho dele que agitou a atementada para que o pai não fosse preso. Exatamente. O filho dele, o capitão, Hermes da Fonseca, basicamente em português um pouco simples o que é. Meu pai preso, ex-presidente da república, preso por esse tal de epitácio pessoa, meu pai está sendo chamado de sargentão, ele é um marechal, sargentão, não, a gente vai ter que derrubar essa república. Aí, o canhão estoura, as outras guarnições militares deveriam participar, não entraram. e aí ele falou traidores, traidores, e aí sai tão somente 17 militares, mais um civil, civil inclusive rico, muito rico, ele ganhava dinheiro lá em Paris, e ele entrou lá na chamada marcha para a morte. e a marcha para a morte foi um banho de sangue na própria Avenida Atlântica. Sobreviveram o Siqueira Campos, tenente, e o tenente Eduardo Gomes. Sobreviveram. Mas, observa, o que que dá o gatilho, isso é um detalhe muito interessante, o que que dá o gatilho para explosão do forte? foi o clube militar, foi dizer que o clube militar ia ser fechado, e foi dizer que o presidente, ex-presidente, Hermes estava preso, ele foi preso sim, o Epitácio prendeu, soltou, e prendeu de novo, prendeu em prisão do homiciliar. Então, eu estou tentando aqui colaborar, Ivan, Coronel, no sentido de dizer o seguinte, o clube militar é decisivo. Nós estávamos na eleição de 50, na eleição de 52, e eu voltei lá para o clube em 1922. Eu dei uma machaé. Agora eu vou voltar para... Sim, é bom te lembrar que os eleitos foram o Alcísio e o Tchegóin, Tio, se eu não me engano, não sei se é o pai do recente ministro-chefe do GSI, né? Avô. 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 Avô do general Sérgio Itigói, que foi ministro do gabinete de segurança institucional do presidente Temer. A ex-presidente Dilma Rousseff havia, diria, extinto o gabinete de segurança institucional e o general Sérgio de Tchegói, que, por sinal, é filho também de um oficial general, ele reorganiza o gabinete do governo Temer e, posteriormente, é passado para o general Heleno, já no governo do presidente Bolsonaro e ele, o general Sérgio Itigói, estava agora mesmo na Câmara dos Deputados, quando eu falo agora mesmo, há cinco dias passados, dado um depoimento discutindo o papel das Forças Armadas, ele mostrando o quanto as Forças Armadas são atualizadíssimas, ele disse, me permita narrar esse fato, ele disse agora, não tem, cinco dias, os instrutores da Escola de Comando Estado Maior do Exército Brasileiro e quem cursou essa escola sabe o relevo dela, sabe até a dificuldade para entrar na escola, a dificuldade para sair da escola da ECM. E o general Sérgio Itigói, agora na Câmara dos Deputados, junto com a série de outros participantes, todos de esquerda, o ex-presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, eu falo isso porque eu sou advogado e estou, enfim, não significa que eu seja de esquerda, não é isso, o que significa dizer é que eu estou muito atento ao que acontece na ordem. E o Felipe Santa Cruz, junto com o deputado que presidia, e o deputado de maneira bem clara dizia, eu sou de esquerda, o que fez com que houvesse uma certa, eu diria, alfinetada no general Sérgio Itigói. Estão querendo dizer que as Forças Armadas são desatualizadas. E o general Sérgio Itigói falou, desatualizadas? Todos os instrutores da escola de comando Estado-Maior vão dar aula em escola de comando Estado-Maior de vários países. Será que vários países convidariam esses instrutores para darem aula em vários países? Eles são de uma excelência acadêmica excepcional. E aí, voltando, só para a conexão que a gente fez entre o general Itigói eleito em 52 e hoje o general Sérgio Itigói Neto do general que foi eleito em 52, Alcides Itigói, eles são muito vinculados aos interesses do bloco capitalista. A nossa memória, eu pediria que o nosso ouvinte tivesse uma atenção enorme a isso, tende a saber que nós vivíamos num mundo de bipolaridade. É, que não é o caso agora. É, perfeito. Mas a gente tem os resquícios. Bem, bem entendido. Não é o caso agora, aquela polaridade, não sei se, como é que as coisas andam atualmente. É, eu diria... Nem me permitia especular. É, hoje o que nós tínhamos era uma multipolaridade, nós, a história evoluiu de uma bipolaridade. Hoje nós temos. Foi evoluir para uma multipolaridade e a multipolaridade evoluiu para a formação, eu diria, de... Blocos. De blocos, mas com os fins das barreiras. Todas as barreiras começaram a cair. então o mundo, digamos, do final do século XX, início do XIX, já é um mundo muito maior do que a multipolaridade. Já é um mundo que essa discussão marxista, capitalista, comunista, fascista, é uma discussão que, do ponto de vista doutrinário, já está um pouco superada. E nós temos que entender que hoje em dia vários outros, isso a gente discute aqui no clube, vários outros atores estão entrando. Não se pode mais pensar em ver a ótica nacional sem ver a ótica do mundo. Nem vou dizer internacional, do mundo. Essa semana mesmo nós tivemos o BRICS, ao que o Brasil pertence, recebendo mais seis integrantes que entram a partir de 1º de janeiro do ano que vem. e a gente vê que a escolha é interessante. A Etiópia é um dos escolhidos. Eu não estou menosprezando a Etiópia, mas a Etiópia nem potência econômica é. Ela é a quinta da África, e, no entanto, está entre as que foram escolhidas. Por que isso? Quais são os outros interesses que envolvem? Emirados Árabes. Por que os Emirados Árabes? A gente entende a Arábia Saudita, a gente entende a Argentina que as pessoas esquecem, mas a Argentina está no G20. Então, o mundo hoje tomou uma outra conotação. A gente não pode esquecer também que, por trás disso tudo, a gente já está fazendo uma digressão bem grande, mas, por trás disso tudo, tem todo o interesse financeiro, econômico. o poder, como dizia um deputado, que eu não vou nem citar o nome dele, o poder inebria. E, às vezes, as pessoas, por causa do poder, fazem coisas que contrariam até a natureza humana. Mas vamos parar por aqui, porque, senão, nós vamos sair. Professor, eu pergunto ao senhor se, dentro desse contexto que nós nos propusemos aqui a falar, de eleições do clube militar, do próprio clube, e aí com uma possibilidade tremenda de a gente discorrer sobre a história do Brasil, se tem mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar nesse podcast de hoje que, pelo jeito, pode frutificar em outros. Claro, claro. Coronel Ivan Cosme, eu só tenho uma reflexão muito pessoal sobre o que acontecia com os oficiais superiores os oficiais generais. Lá nos anos 50, do século XX, anos 60, do divórcio que houve entre a oficialidade e o presidente Vargas, o divórcio começou em 45 e o divórcio vai até 64. Em 64, eu diria, se confirma o divórcio. todos esses oficiais generais, eles agiram em cima de uma base intelectual muito forte. Foi criada ao longo dos anos 50, um pensamento político muito forte que era o norte da inteligência da inteligência militar. A inteligência militar ela agiu durante os anos 50 e 60 seguintes em cima de um pensamento muito forte, criado essencialmente na escola superior de guerra, na ESG. e aí o que eu vejo hoje é uma reflexão muito minha. Acho eu que ela é submetida a críticas ácidas, mas eu penso que hoje faltou, falta, está ausente uma, eu diria, base doutrinária semelhante à que houve nos anos 50, anos 60. Isto é, eu estou tentando raciocinar que os oficiais generais das três armas, a marinha de guerra, o exército brasileiro e a força aérea brasileira, agora, eu diria, no final do primeiro quartel do século 21, nós estamos em 2023, esses oficiais generais não têm hoje a mesma base doutrinária que os colegas deles tinham lá nos anos 50. Então, se nós pegarmos hoje a ação de um oficial general ou de um oficial superior nesses primeiros anos do século 21, ele não tem na formação dele uma forte doutrinação como aquela que foi gerada na escola superior de guerra. E aí, só para concluir, isso é tão somente uma interpretação minha, lá, nos anos 50, surgiu a doutrina de segurança nacional. E a doutrina de segurança nacional gerada na escola superior de guerra gerou para os oficiais superiores, para os oficiais generais, gerou, eu diria, um farol de como agir. Ocorre que a doutrina de segurança nacional, ela acabou perdendo, diria, a razão de ser, porque a história mudou, acabou a bipolaridade, começou a multipolaridade, e aí não houve uma doutrina que viesse. Então, o oficial general de hoje, o general de exército de hoje, o tenente brigadeiro, o almirante de esquadra de hoje, é diferente daquele lá dos anos 50. Se nós pegarmos hoje sua excelência, com devido respeito, Sérgio Itigoi, ele provavelmente não tem a mesma base doutrinária do avô dele, que foi eleito presidente do clube em 52. Então, o que eu estou tentando refletir, e é uma reflexão minha, que eu ponho aqui de maneira muito ousada, porque eu estou dentro de uma instituição onde os cérebros são muito privilegiados. Então, eu estou tentando comparar o oficial general de hoje, que é ausente de um pensamento doutrinário, semelhante ao oficial general dos anos 50, que tinha uma doutrinação forte. E essa doutrinação forte nos anos 50, é fruto, dentre outros militares, do general Oswaldo Cordeiro de Farias. Então, só para concluir, eu estou sendo um pouco longo, e me perdoe, para tentar mostrar o porquê que as forças armadas têm um posicionamento hoje que não reproduz exatamente o mesmo posicionamento que começou no tenentismo. Aquele pensamento do tenentismo de base positivista que vem para a revolução de 30, vem para o golpe de 37, vem para a deposição de vagas em 45, vem para o suicídio de vagas em 54, vem para a deposição de Goulart em 64, vem todo o regime de 64 a 85, e esse pensamento não mais existe. Nos anos, vamos colocar de final do século XX, início do XXI, quer dizer, nos últimos 40 anos, digamos assim, historicamente falando, há uma ausência de algo que havia lá nos anos 50. Só para concluir, e submeto essa minha interpretação, há críticas muito ácidas que poderão nascer. Mas eu estou tentando mostrar por que um oficial general de hoje não age exatamente igual a um oficial general lá dos anos 50. Por que isso não existe? E até vai a, eu diria, interpretação de que a história não se repete. Ao contrário do que se diz no popular, a história se repete. Não, ela não se repete. Tanto é que eu tenho um oficial general hoje, um brigadeiro, um tenente brigadeiro, que não necessariamente está pensando igual a um tenente brigadeiro como Eduardo Gomes. Não está pensando como um etigói dos anos 50. Um etigói dos anos 50 pensava de uma forma diferente do Sérgio etigói dos anos de 2023. É só uma reflexão. Eu estou concluindo, me perdoe, eu tenho me alongado. Eu agradeço muito. É só a guisa de colocar alguma coisa a respeito. Eu diria que a força tem, as três forças têm consciência dessa mudança. Não estou defendendo, estou falando em nome das forças, mas estou falando em nome do conhecimento que eu tenho, tendo em vista que eu vivi isso. E eu vivi, inclusive, a fase em que a ESG deixa de ter preeminência e cada força criou o seu curso correspondente. Eu já não fiz a ESG, eu já fiz na escola com o Estado Maior o curso de Política e Estratégia e Autoadministração Militar, que tem uma vertente bem diversa dessa daí. Então, a gente tem consciência disso. E é até natural que haja essa mudança, porque o cenário em que a ESG visejou não é o mesmo que nós vivemos hoje em dia. Eu falava pouco a respeito dos novos personagens do cenário mundial. Se houve mudança, essa mudança vai para tudo quanto é canto. Agora, só para ficar no ar, eu ainda continuo achando, diante dos fatos que eu tenho apreciado agora já com uma idade bem mais avançada, eu tenho quase certeza que a história se repete. Ela se repete de uma forma diversa, não exatamente nos mesmos papéis, mas as ambições humanas, a sede do poder leva as pessoas a terem uma possibilidade de se expressar, mas ainda com pensamento de outra forma. Porque, citando aqui, para encerrar, citando aqui um escritor famoso atual, ele diz que as nações, as nações não, os estados, são mitos. Ele diz, ele fala, por que a Argentina é diferente do americano, ou diferente do brasileiro? Então, na verdade, o ser humano é o mesmo. Agora, por isso que eu falei também há pouco que o cenário internacional hoje ainda é mais forte, é mais decisivo para as decisões nacionais. Não sei se eu me fiz entender. Eu só estou, não estou puxando a mensagem nem querendo replicar, não é essa, a ideia não é essa, é só colocar mais lenha na fogueira para quem nos ouve poder pensar a respeito. Eu quero agradecer em nome do Clube Militar a sua presença, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que colabora conosco e espero que, obviamente, essa não seja a última e nós possamos até discutir um assunto desse tipo futuramente. Claro, 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 coronel. Isso era um prazer. Muito obrigado. Agradeço muito. Obrigado. Obrigado.